Eu acho que tem potencial. Sessão de cinema. Aqui tem várias. E sucessos assim, você sabe, a gente só vê na Globo. Cinema aqui é fora do normal. Não entra qualquer filme, não. Tem que ter história. Das boas. Tem que mexer com o coração, arrefear a pele, dar aquela falta de ar. Eu me emocionei. Ainda em 2020. Bohemian Rhapsody. Tomb Raider. A origem. A capana. Oito mulheres e um segredo. Uma dobra no tempo. As viúvas. Bacurau. O que te faz mais forte? Círculo de Fogo. A Revolta. Corra. Extraordinário. Jurassic World. Reino ameaçado. Pantera Negra. Nasce uma estrela. Cinema na Globo. É fora do normal. Maul. Música. Música. Música.